FITBOOL tá comemorando até agora o título do campeonato italiano, que vamos ser sinceros, foi bem tranquilo esse ano. Ainda faltando algumas rodadas pro fim, o time tá a exatos 13 pontos do Letty, o segundo colocado, e vários times aí dos favoritos se deram muito mal nessa temporada. A Roma tá lá em décimo primeiro, a Juve a sétima e a Inter de Milão apenas na quinta posição. Ou seja, só o Milan dos grandes, grandes, grandes que tão indo aí pra Champions do ano que vem. Falando nessa danadinha da Champions, hoje temos o Sporting nas semifinais. Serão dois jogos eletrizantes e bora tentar chegar à nossa primeira decisão de Liga dos Campeões na primeira temporada disputando ela. FITBOOL jogou aí contra o Dines e o Milan atropelou 3x0 na trigésima quinta rodada. E quando é decisão, cês tão ligados pra ter mais emoção, vamos lá de 10 minutos cada jogo contra o Sporting. Falamos ao vivo do San Siro, é hora de buscar um grande resultado só pra administrar depois fora de casa lá em Portugal. O Sporting tá surpreendendo, eliminou alguns times aí importantes na fase de grupos, nas oitavas e nas quartas. Enfrentaram aquele time mais surpresa ainda e eles atropelaram 4x0. O time é um nome cabuloso, depois eu mostro pra vocês. E se tu tá mandando a série voadora no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, tu já sabe como funciona. E vamos que vamos, me siga lá no Instagram, no Geração Gamer 2 e no Geração Gamer 3. Aí o juizão autorizou, o pitch toca nela, tem bola rolando. Semifinais da danadinha orelhuda. Aí o pitch já vem passando, deu velocidade e não correu tanto pra não ficar impedido. Ele chama, ele tenta o drible e na hora de puxar a bola o cara conseguiu dar o bote. Mais Sporting, Pitbull correndo mais Milan, aliás, bola pro Pitbull e raivado! É gol do Milan! Pit, pit, pitbull! Ele marca mais um. E quem não assistiu o último episódio, corre lá agora que a gente meteu um hat-trick insano de Puskas. O terceiro Puskas da carreira do Pit, um golaço nas quartas de final aí da Champions, diante do Tottenham. Mas o jogo não tá fácil, tem escanteio pro Sporting, bate, rebate, defesa, falho! E ele sozinho empatou o jogo! É, não tem parada fácil pro nosso lado não. O Sporting com esse gol pode empatar em 0x0 lá em Portugal, já que aqui no PES é o PES e Futebol, é o BM PES. Mas ele é criado em cima do PES 2021 e o regulamento ainda não tem nada de gols marcados fora. Aliás, tem, né? Se marcar lá já tem esse benefício. Aí o Pit domina, tenta escapar e levantou um bombão. Juizão da sequência, da vantagem. Vamos ver qual é Pit. Vai, moleque, marcação tá em cima, sai aqui de fora da área. Já dá aquela distribuída. Não, erramos. Demorei demais, né? Desenhei a jogada ali, esperei o maluco pegar. O Milan recupera, Pit. Boa! Não, não tinha ninguém, velho. Eu jurava que o nosso ponta tava ali. Aí o time português vai encarando a defesa do Milan. Eles estão em busca do gol da virada. Vai pintar sozinho! Milagre! Milagre do nosso goleiro! É, é o Lunev. Eu não acredito. Ele conseguiu tocar nessa bola a queima-roupa, velho. Era o segundo do Sporting. Aí ele já manda o escanteio na sobra. O Pit já chega chegando. Recupera essa bola, mas só tá o Pit. Vamos da velocidade. É hora do gás, pai. É hora do gás. Vai correndo. Sai daí, carrapato. Que cara chato. Sai, sai. Ele vai em cima, Pit. Bo chega! Mas cruzei mal pra cacete, né? Corri o campo inteiro pra fazer uma marmota dessa. Rafael Leão dominando na canhota. O Pit aparece. Vai que atua. Passou, né? A gente passou da bola. Aí Pit de novo. Já toca de prima. Excelente abertura ali na direita. Cruzamento não chega. Vai com o Sporting de novo. Nesse exato momento já pinta um cartão amarelo. O jogo começa a ficar mais disputado. Os jogadores chegando mais junto. E essa travada aí do nosso 2-8 realmente foi falta. É uma bola de longe, mas tá reta, né, velho? Centralizada ali. Dá pra bater direta. Eu falei. Eu falei. Cara, a gente foi eliminado da Copa da Itália pro Torino. Primeiro jogo foi 2x1 pra eles. Se eu não me engano, foi virada também. Tá tipo o que tá acontecendo agora. Ah, não pode. Bora se movimentar. Vamos lá, Rossoneiro. Tem que acordar o Pit. Tem que aparecer nesse jogo de novo. Já deu boa bola na direita. Tá sozinho, hein? Agora não. Tá marcado. Vai pra dentro da área, Pit. É contigo, irmão. Pede essa. Vai, vai, garoto de cabeça. O Adam segura firme. E vai acabar o primeiro tempo. O Juizão só dá um diacréscimo. Pitbull se esforçando ali pra tentar fazer aquela marcação na saída de bola. Marcação alta do Milan. Mas só o coitado corre. E 2x1, né? Virada com méritos. O Sporting tá jogando melhor. Pintando mais um cartão amarelo. Agora o Rafael Leão. O Milan já vai acumulando vários jogadores aí com amarelo. Além de estar pendurados agora, tem jogador aí que já tava com dois cartões. Não vai pro próximo jogo, hein? Tá preocupante essa situação. O Sporting manda mais uma. Aí na defesa do Milan agora funcionando, a gente pode disparar no contra-ataque. Pit pediu, né? Mas demorou demais e a gente acabou ficando impedimento. Boa abertura ali. Toque de primeira pra quem, meu filho? Era pro Rafael Leão. Deu bom, deu bom. Pit escora. Na canhota é com ele. Vamos lá, Leão. Passa, irmão. Passa, irmão. Vai, 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 vai. Boa bola do Pit. Devolve no calcanhar. Agora sim, pai. Preparou. Tocou pro meio. Espalma o goleiro do Sporting. Depois do milagre do nosso lá no primeiro tempo. Agora é o milagre do time português. Vai ter mais bola na área. Pitbull tá jogando muito. Tá aparecendo, tá criando jogadas. Pediu, bateu, vai, explode. Todo mundo do Sport ali. Não tem ninguém do Milan pra tentar pegar um rebote desse chute. Se manda, se manda. Bota pra correr, irmão. É contigo, Pit. É contigo, Pit. Tenta o passe. Vai na travada. Ganhou de novo ali. Deu falta. Aí é o famosinho perigo de gol, né? Ah, esse juiz. Aonde que a gente fez falta, moleque? Foi bola dividida, velho. Tá os dois caras em busca da posse de bola. E o Caldo tá preparado pra entornar de vez. O Sporting encaixa um contra-ataque. Defesa do Milan tá fora de posição. Vem cruzamento. Sozinho ele teve que se abaixar pra testar essa bola. Aí faltou só o quê? Só a qualidade dele. Ainda bem. Seria o terceiro do Sporting. Bora, time. Se movimenta. Pitbull já mete aí um pedido de lançamento. Vai dominar entre dois. Os caras tão chegando com todo mundo. É marcação dupla. Tem momentos que é tripla. Tá todo mundo em cima. Sabem do futebol do Pit. Bora, Rossoneiro. Bora acreditar. O enraivado tá disparando. Tá esperando. Chegou a danada. Vai pra cima deles, Pit. Vai pra cima deles, Pit. Entornou ali no drible. Soltou a bomba. O Tonali tava no rebote. Mas não adiantou de nada. Bora, bora. Acredita. Quarenta minutos. Pit. Pit. É contigo, Pit. Caiu. Tentou cavar o pênalti. Não foi nada. Não foi nada. Desarme só na bola. O Sporting tá com a marcação ali muito bem encaixada. Olha o Milan pegando de novo. Vamos aparecer aqui pra iniciar essa jogada. Domina o Pit. Boa abertura. É isso aí, mano. É isso aí. Rafael Leão saiu cansado. O time agora tá com gás de novo. Vem bola cruzada. Tirou a zaga. No rebote. É do Rossoneiro. Ai, capricha. Um minutinho de acréscimo. Pit. Tá pedindo. Manda pro pai. Tô na passagem. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Vamos pra cima. Corta pra dentro. Tentou pra fora. Volta. Pit devolve ali com o Latera. Encosta de novo. Sai do impedimento, Pit. É contigo agora, irmão. É contigo. Capricha nesse cruzamento. Fintou bonito. Olha a jogada do Pit. Boa agora. Cruzamos muito forte. Ah, mano. Eu meti a bola ali muito alta. Fim de jogo no San Siro. Deu o Sporting de virada. Começou muito maneiro ali com o gol do Pit. Mas os caras realmente jogaram mais, né? Mereceram essa vitória. E se liga na outra surpresa, hein? Em casa. É verdade. Em casa, né? Mas o PSV vence o Barcelona por 2x0. Respiração, concentração, foco na missão. É, já estão atravessando a bola ali. Vamos lá, mano. Semifinais. Jogo decisivo. Para o Milan, não basta 1x0. Tem que ser dois gols de diferença ou uma vitória por 2x1. Leva a partida para a prorrogação. 3x2. Aí sim a gente avança no critério de gols marcados fora. O Rossoneiro está no esquema. O Sporting sabe da vantagem que tem e sabe a força que a torcida deles traz para os caras. Concentração. Vamos lá, Milan. É o Pitbull na parada, rapaziada. O time já começou totalmente fora de sintonia. Ele já tomou o amarelo no último jogo. O Camará toma o segundo e dá outra chance de gol do Sporting. Segundo deles, no primeiro jogo, foi de falta. E aí? Ah, está de caô, velho. O time está de caô. 3 minutos de partida. 1x0 para o Sporting Marcos Edwards. Ele balança a rede. E que falta, né? O nosso goleiro também, ó. Poderia ir com a mão mais firme, né, Magnan? Que drama, hein, cara? Pelo amor de Deus. No caldeirão aqui da torcida do Sporting, a gente precisa vencer. O time já começa tomando 1x0. Aí vem bola. Contigo o Pit. Corta para o meio. Solta a bomba. Que golaço. Que golaço do Pit. Gol do Milan. É dele. É da feira. É do homem. Gol do roçoneiro. Pit, pit, pit. Pitbull. Uh. Ele vai. Ele não tem medo. Ele não se amedronta. Se o resultado está ruim, ele faz ele melhorar. Uma sapatada de fora da área. Com a perna que, entre aspas, não é a boa, né? Já que ele é canhoto. Mas podemos dizer que Pitbull é ambidestro. Golaço. Estamos de volta no jogo. O time se anima para caramba, hein? Do mesmo jeito que o Sport tentou nos dar um banho de água fria e com 3 minutos, a gente dá um neles agora e volta para o jogo. Aí o Pit tabela. Rafael Leão, estou contigo, irmão. Bola para o Pit. Dominou. Tocou para o meio da grande área. Bola travada pelo zagueiro, mas sobrou. Sai daí, maluco. Toma essa bola. Bola, tentei o passe de novo, tentei uma, tentei duas e erramos todas. Calma, Pit. Calma, cara. Não resolva sozinho. Mais uma. Domina aí na meiuca. Trabalha o time. Rafael. Eu e tu? Vai, Rafa. Toma essa bola, irmão. Já passei. Não toca na frente, não. Toca a coxinha aqui para o pai. Isso. Olha para a área. Bate para o gol. Solta. Bumba. Explode no travessão. Pitbull. Enraivado. Com sangue nos olhos. Explodiu uma chance ali do segundo gol. Mas ele segue bem demais na partida. Está buscando. Está fazendo dele. Está se esforçando. Está mostrando o DNA da família Garra. Que sobra Garra nesse time e nessa família. Outro lance. Bola deixadinha para o Pit. Pit. O Sporting deu uma pane no sistema defensivo dos caras. Olha só, mano. Eles entregaram uma saída de bola. E ninguém marcou o melhor chutador do futebol mundial. Deixou o Pitbull ali de frente. Vamos que tem mais. Vamos que tem mais. Emoção. Cruzamento do Rafael. O Bola na fogueira ali. Quase deu pane de novo na defesa deles. Ih. Mano, eles estão querendo entregar, velho. Eles estão doidinhos para entregar essa paçoca para a gente. Segue o Milan na frente. O Sporting recuou demais depois do 1x0. E a gente buscou o empate e está jogando mais. Olha o Pit. Cruzamento. Faltou alguém chegar fechando ali. Bola no Milan. Falta. É agora ou nunca. É o Pitbull nessa cobrança, rapaziada. Se liga. 39 minutos de jogo. Falta em cima do Arthur também. Brazuca. Ih. Eu acho que foi mais uma simulation, hein. Nem sei se tocou. Não. Vamos deixar o Pitbull. O Arthur pediu para bater. Deixou para o Rafael Leão. Bola explode na defesa. Vai sobrando com o Rossoneiro. Encosta aí, Pit. Já distribui. Devolve. É a nossa. Vai, cara. Toquei muito curta. Toquei curta demais, velho. Opa. Deu bom. Deu bom. Deu bom. Lança. 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 Vai, Pit. Escora, garoto. Na passagem. 1, 2. Toma. Toma. Corre, meu filho. Corre. Não tem medo de errar, não. Deixa aí com o Pit. O enraivado já. Olha. Dá o tapa. Posição legal. Vem puxada de cruzamento. Preferiu tocar no meio. Agora vai vir Pit Bull na área. Bola muito aberta. Tentativa era lá no Rafael Leão. Primeiro tempo está acabando. Segue o Sporting se classificando. Que bola do Pit. Recebeu de volta. Golaço. 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 Gol do Milan. Não é dele. Sempre ele. O homem gol. O fulminante Pit Bull. É só sapatada nesse jogo. Já meteu dois assim. E bateu uma que explodiu no travessão. Fora aquela que passou rente à trave. O Milan iguala o agregado. E por enquanto, senhoras e senhores, estamos indo para a decisão de prorrogação. Acaba o primeiro tempo. Ah, cara. Que primeiro tempo do Pit Bull, hein? Vamos ter calma. Concentração tem que seguir. E tem que continuar acreditando nesses chutes fortes. Que ele está arregaçando com eles. Aí o time já vem trabalhando. Pit Bull deu opção. Vai lá, meu garoto. Isso, garoto. Isso, Pit. Corre para a grande área. Vamos ver se essa bola chega. Ela vem fechadinha. Rafa. É o leão. Quase, quase o terceiro. E o Sporting finalmente voltou para o ataque. Levou vantagem. O camisa sete. Tem bola de tabela. Olha o trincão. O artilheiro do time. Resolou essa bola. Só vamos. Só bora, hein? Os times estão indo ficar cada vez mais ofensivos. Aí o Pit. Domina. Vamos encarar. Vamos para cima, Pit. Vai para cima deles. Limpa, Pit. Vai, garoto. Vai, garoto. Preparou. Para o chute ali não deu. Mas ele partiu para dentro. Vai de novo. Mais uma para o Pit. O enraivado está pedindo. Está sozinho. Cruzamento para o Rafa. O Rafael Leão não consegue cabecear. Tira a defesa do Milan. Pit. Boa disputa. Está valendo, hein? Está tudo normal por enquanto. Bola no Leão. Devolve para o Pit. O Pit bota ele para correr. O 90 está fechando ali. Está sozinho. Bola para ele. Vai acabar o jogo. Furou. Furou. Voltou. Bateu. Entrou. É do Milan. É do Milan. Que te laere. De que te leare. Ele balança. Ele balança a rede. Velho. Eu não fui na bola porque eu imaginei que ele ia finalizar. Aí ele furou, né? A bola foi desviada. Matou ele. Eu saí do lance. O cara conseguiu chutar. Ela foi devagarzinho. Foi chorando. O Milan consegue o placar que nos basta para avançar para a decisão da Champions. Que jogaço, velho. Que jogaço. Que jogaço. Eles estão doidinhos para voltar no jogo. E olha só. Acho que o goleiro nosso ainda deu um toque na bola. Vamos ver. O cara que defendeu, hein? Nem foi na trave, não. Magnan. Vamos aqui ajudar a defesa, né? O time agora na retranca total. Pit no esquema. Tomar cuidado para não tomar cartão que a gente está pendurado. Senão fica de fora da decisão da Champions. Magnan segura o pit e já pede. Vamos acionar o contra-ataque. Escurei errado. Aí está de caô o pit. Volta para marcar, irmão. Vamos voltar geral, geral, geral. Vai pit, vai pit. Oh, dividida ali. Não deu bom para a gente, mas tem mais uma. Pit um enraivado. Cruzamento do Sporting. Tirou a defesa. Vamos lá, Rafael Leão. Fim de papo. Num primeiro tempo, espetacular de pitbull. O time vira o jogo. E no segundo tempo, Catellae, ele faz o terceiro gol. E no próximo episódio, teremos a decisão diante do PSV, que quase foi eliminado pelo Barcelona, né? Jogo da volta lá na Holanda. O Barça venceu por 1x0, mas os caras perderam por 2x0 o primeiro jogo. Vai que vai, mano. E depois desse show do pit nos dois jogos, a gente assumiu a artilharia da Liga dos Campeões e o Rafael Leão está em segundo. 11 para o pit. Ah, e o time que eu tinha dito para vocês que o Sporting tinha eliminado, o surpreendente Nijmegen. Eles eliminaram por 6x0, mas esse mesmo time tirou o Bayern de Munique por 5x2 nas oitavas de final. Aí, penúltima rodada do Campeonato Italiano, 2x0 no Salernitana. E disparados aí na liderança. Vaga aí de rebaixamento. O Dinesio, o Sassuolo, o Atalanta, o Sampdori e o Ascoli vão para a última rodada disputando ainda. E acabou o campeonato. Olha só. 2x2. Letty, Milan, vice, líder e líder. Então, o empate derrubou o Letty para quarto. A Fiorentina, Lázio, Letty, Milan vão. E a Inter, Juve. Todo mundo aí está fora da Liga dos Campeões. Que surpreendente. E o Sampdori acabou sendo rebaixado. O Sassuolo também. A Atalanta, o Dinesi. Eles escaparam aí na última rodada. O Ascoli também. Seleção anunciada. Obviamente, teríamos o Pitbull. E ao lado dele está o Rafael Leão. Eu não vou mentir para vocês não, hein. Estamos convocados para a Copa do Mundo de 2026. E ela já vai começar? Não. Ainda vai ter alguns amistosos. Então, provavelmente, ainda vai ter outra convocação. A gente vai ter que jogar muito contra a Alemanha e a Inglaterra para ter essa vaga de titular garantida. O Pit, além de ser o artilheiro, terminou em primeiro na artilharia, mesmo tendo começado mal o campeonato italiano. Ele meteu 25 gols e o segundo ali do Salernitana, 24. Vale lembrar que a gente ficou lesionado por um bom tempo, por isso a gente ficou atrás aí no início, mas conseguimos também a artilharia. E não foi só isso, né. O Pit ainda foi eleito o craque do campeonato. Temos muitas chances de ganhar a nossa primeira bola de ouro e o segundo título de melhor jogador do futebol europeu. Mas, para isso, só conquistando esse título da Champions para ter ainda mais chance e arrebentando na Copa do Mundo, caso a gente seja convocado realmente. Vamos ver, questão de lesão e tudo mais. Pit boa. Na última Copa não foi por esse motivo. Tamo junto sempre, rapaziada. Próximo episódio, muito mais. Deixa o like e é nóis.